Bom dia! Mais um vídeo, hein? Vamos aqui, ó, mostrar as atualizações do Besorro de Gão na Estrada, ó. O Besorro, só que o Besorro tá meio diferente, né? O Besorro, ele ficou meio... Ele ficou meio quadrado. Olha só, parece que ele virou uma Doblô, mano. Uma Doblô Home Aventureira. E-Torque Locker. Praticamente uma Doblô 4x4 agora, totalmente aventureira. Agora sim, hein? Aqui, de Gão, de novo, tamo junto, mano. Tamo aí. Esse cara, esse cara, as cabeças pensantes, né? A gente tem que elogiar, né? Entra aí, entra aí, entra aí. Olha só, tudo isso que a gente tem aqui dentro de uma Doblô, mano. Olha esse setup, mano. Vocês vão se impressionar. Antes das pessoas perguntarem isso aqui, eu não vendi o Besorro ainda. Ele tá lá na garagem de casa. Eu vou ver o que eu vou fazer com ele, né? Mas ele tá lá ainda, porque lá é difícil o desapego. Já pensou em vender ou não? Cara, eu tô vendo o que eu vou fazer ainda. Eu tô analisando o que eu vou fazer. Vender, eu acho que eu vou acabar vendendo, né? Mas tá lá. Não tive tempo de pensar ainda. Eu acabei de chegar de viagem. Faz um mês que a gente chegou de viagem. E aí eu tive a oportunidade de pegar a Doblô. E aí tudo isso que a gente vai ver aqui, eu fiz literalmente em 12 dias. Tudo. Faz um mês que eu tô com o carro. E aí eu agora tô em fase de teste. Tô vendo que acontece. É pra humilhar a gente, né? 12 dias. Vocês vão ver a perfeição do jeito que tá tudo aqui, que ele montou aqui. E como ele foi detalhista de novo, mano. De novo. E é bom que esses detalhes a gente chupa e copia, né? É, isso aí. Tá isso. Se você quiser, se você quiser, a gente deixa aqui seu contato aqui nas descrições. Pode deixar. Se você decidir vender o Besorrão. Ah, da verdade. Se tiver gente que tá interessada no Besorro. Ó. É, se alguém tiver... O Besorro já vai montado? Vai montado, gente. O que quiser, lógico. Essa é a intenção, né? Eu quero vender pra que ele continue a história. Continue a história dele. Continue sendo um Besorro Home, velho. É, isso aí. E pra Bagunça, que é o último dia de evento aí. Nada, pô. Tá tão organizadinho. Deixa eu ver se eu dou a volta ali, ó. Pra você explicando. Vamos mostrar o seu fogão, porque é um Cocktop. Nada doblou, mano. Então, aqui, só pra... O pessoal costuma fazer a doblou como se fosse um sistema de gaveta, né? Eles dormem por cima, né? E fazem o material com o equipamento todo sendo pra fora e tal. Eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi fazer com que o meu habitáculo aqui dentro fosse o mais confortável possível. E aí eu fiz uma mini cozinha aqui. Sim. Ficou legal. Sem ser uma cozinha externa ou de gaveta que puxa pra fora. Eu tô dentro do carro. Eu tô sentado perfeitamente aqui dentro do carro. E... E aí eu tenho tudo na minha mão. Certo. E aí o... Aí o pessoal falou assim, ah, mas e aí? Como é que tu vai cozinhar dentro do carro e tal? Não, não sei o quê. Não, tipo... Eu fiz um Cocktop bonitinho aqui. E... A intenção é que ele saísse pra fora aqui, ó. Que ele saísse pra fora. Um total flex, né? Se você precisar cozinhar dentro porque tá frio. Ou se você tá num posto que quer cozinhar discreto. Ou tá num estacionamento em algum lugar. Alguma grande metrópole, né? E quer cozinhar discreto, consegue cozinhar dentro com a porta fechada. Exatamente. E a gente vem aqui dentro. Agora, se tiver calor que nem tá aqui e tal, ou é... Ou eu quero fazer alguma fritura. Sim. Então vamos lá pra fora. Puxa pra fora, abre a porta. Essa doblou dele é a... É a locker, né? É a locker. Tem a porta de correr dos dois lados. Aí, ó. Duas portas. Você abre aqui, a cozinha tá liberada aqui desse lado aqui pra fora. E aí a geladeira embaixo. A geladeira continua a mesma. Dezoito litros da Resfriar. Dezoito litros, é. Aí, ó. Tem aqui as coisas aradas. Meu, eu tava vendo. Essa geladeira da Resfriar, ela tem um esquema de controle de voltagem, né? Tem. De proteção. De proteção de bateria. Pra poder desligar quando... Exatamente, é. Quando a bateria tá mais baixa ou tá mais alta, é. Ela tem um sistema ali. Aí tu pode... Assim, o sistema dela, quando ela tá com... Onze volts a bateria. A bateria ela já desliga pra proteger a bateria. Aí ela desliga pra proteger a bateria. Ou tu pode forçar um pouquinho mais até oito, nove. Saca aí? Só chaveando, você seleciona em qual voltagem da bateria você quer que ela pare de funcionar. Ela pare de funcionar. Pra proteger. Mas ainda, mesmo ela desligando, a térmica dela ainda vai manter por bastante tempo a comida lá dentro. O interessante também é que, por exemplo, se eu tô cozinhando dentro do carro aqui, cozinhando alguma coisa, fazendo um café, tal, 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 e eu queira mexer na geladeira, aqui em cima ela, se a porta estiver fechada e tal. Ela tá fechada, o copo tá fechado. Eu fiz a geladeira de correr desse, outro lado aqui, ó. O fogão tá aqui, né? Aí aqui eu tenho a tampinha, que geralmente ela vai ficar assim. Só que eu tiro ela, o saco. Toda de encaixe, né? Você usou... Espera aí, deixa eu mostrar o clipe que você... Geralmente isso aqui tem porta de guarda-roupa. Sim. Coloquei os quatro, aí ele encaixa. Aí eu saco também. Porque o que eu fiz aqui é pra geladeira vir pra fora. Poder correr pra fora. Então a geladeira, ela tem uma corrediça aqui, ó. Que ela entra e também... Sai pra fora. E também ela sai aqui e fora aqui, ó. E o fogão continua aqui e eu posso também mexer aqui tranquilamente, ó. Puta que da hora que a de 31 litros não sai, mano. Ela é que nem a Eco, né? Que ela consegue sair. Puta, começando a ver mais vantagem, né? De 18 litros, né? Porque ela cabe também uma garrafa pet aí dentro, né? Cabe em três garrafas pet de um litro e meio. De um litro e meio. De um litro e meio. Ela cabe em três. Caramba. E olha só como tá congelado aqui tudo. Tá congelado, ó. Congeladas as carnes, tudo. Faz gelo pra caramba, ó. Tá regulada pra quanto ela? Agora que eu acabei de regular ela, ela tá menos sete. Menos sete. Legal, mano. E aí se eu quiser deixar tudo bonitinho, né? Pra viajar, eu venho aqui. Ah, essa tampa aqui, que ela fica aqui também. A gente sabe que o carro não pode ter uma utilidade só. Tem que ter duas utilidades. Certo, certo. Eu tiro essa tampa daqui, ó. Ah, legal, mano. E ela vem aqui, ó. Ela vira aqui, ó. Vira uma outra mesinha ali, ó. Ah, que show, mano. Até pra quando você tá cozinhando, né? Exatamente, é. Pra conseguir usar de apoio. Já vai colocando as coisas ali pra cima. Exatamente, vai pra lá. Meu, eu vou te dar uma ideia que acho que talvez, não sei se você teve ou talvez, é... Talvez você até já teve. Eu vi num outro motorhome ali agora há pouco. O cara fez um tampo pra... Pra Cuba. Pra Cuba, mano. Pra fazer, é. Pra você poder fazer virar o balcão, o semi-balcão inteiro. Eu já pensei nisso. Eu só não fiz por um motivo. Ainda não fiz. Eu acho muito legal. Só que eu só não fiz por um motivo. Porque aqui, quando eu não tô usando, ela serve pra eu carregar as coisas aqui dentro. Ah, tá. Fica tudo travado, né? É, tipo, vai. Vira minha fruteira também ali dentro. Então ela fica lá. Eu só não fiz só por isso. Mas é uma excelente ideia quando tu tá um tampo. Só que como eu tenho essa daqui que vai aqui, eu tenho mais essa, ó. Puxou, travou, né? É, aqui também vira outra mesa. Que é o complemento da cama, né? É o complemento da cama, sim. Eu uso de mesa também. Pô, deixa eu te perguntar ali, ó. Dentro da Cuba, aquele porta esponja é tecnologia aventureira também, né? Esse aqui é. Mas isso daí tem pra casa, normal? Mas não é pra fixar dentro da Cuba, né? Não, não é pra fixar dentro da Cuba. Eu só coloquei dentro da Cuba porque... Ah, fica mais prático, né, meu? Pra gente reaproveitar os espaços. É. Ah, e é de ventosa, meu. Puxa, que da hora, né? E aí, geralmente, a esponja fica escorrendo, ela fica escorrendo aqui dentro. Entendi, entendi. Já tá dentro do lugar certo, né, mano? O molhado fica só na área molhada. Só na área molhada, sim. Aí, o filtro, né? O filtro de... Isso aqui fez uma grande diferença na viagem do que a gente fez agora. Eu não tinha filtro, então eu tinha que estar comprando água, geralmente comprando água, ou pegando do carro dos amigos. E aí, eu resolvi botar um filtro aqui porque faz muita diferença isso, cara. Querendo ou não, uma garrafa de... Eu gastava 5, 10 reais por dia com água. Isso faz uma grande diferença. Aí vocês frutavam a água mesmo que vocês pegavam de posto, de lugar que você via. Aí, na Kombi, na Kombi do amigo tinha um filtro. Eu usava tudo a dele. E aí... Mas aí, eu resolvi botar o filtro aqui que faz uma grande diferença. Aqui o guarda-roupa, né? Que eu fiz aqui. Cabe coisa pra caramba aqui. Foi muito interessante porque... Quando eu fiz essa portinha aqui, antes de tudo eu medi, né? Pra... Sempre pensando, eu falei assim, meu, eu posso aproveitar de alguma forma. E aí, quando eu sentei aqui na ponta, eu falei, meu, ela pode ser uma mesa. Só que a porta era inteira. Sim. A dobradiça era aqui no final. Aí eu pensei, não, beleza. Só que quando eu baixaria ela aqui, ela ia ficar me esmagando aqui. Certo, não dava... É. Não dava altura. E também a altura também. É, altura. A altura ficava na altura da sua perna, né? Ia bater na minha perna, sim, exatamente. Aí o que eu fiz? Fui lá, coloquei... Eu encerrei ela no meio, coloquei uma parte fixa. E aí, hoje em dia, agora eu faço assim. Agora ela fica tranquila pra mim aqui. E eu meto o computador aqui e faço qualquer coisa. E fico aqui, ó. De boa. A altura do braço aqui ficou ótima aqui, ó. A porta da roupa ficou grande pra caramba. Eu aproveitei pra embutir na janela. Eu não preciso nem colocar a cortina, não preciso colocar lá. Não precisei, né? Tramba. Tem coisa... É fundo, ó. Vai lá na ponta. Vai lá na... Ele vai até o vidro, né? Vai até o vidro, é. Aqui tem coisa... Eu tenho dois edredons aqui. Tenho três casacos de frio. É, porque ele acabou virando um baú, né? É. Ali pro lugar que você corta. Tem coisa... Mas o que eu tô olhando aqui, meu, tô achando legal, é que como você fez a parte da janela saltada pra cá, você tá com... Você fez um shaft de elétrica ali atrás, escondendo toda a afiação, tudo... Toda a afiação, é a afiação. Exatamente. Eu fiz o... Como se fosse um painel, né? Um painel elétrico, uma coisa aqui de controle. Sim. Coloquei o multímetro aqui e tal. As luzes eu acendo tudo aqui. É um... É um vatímetro, né? É um vatímetro. Um vatímetro com... Ele começa a marcar a voltagem que tá sendo alimentada a bateria estacionária. Exatamente, é. Mas se você despluga, você fica off-grid de carregamento e aí você passa a só consumir a bateria estacionária, ele começa a marcar quantos watts o carro inteiro tá consumindo e ele vai marcando um... Ele tem um vatímetro que é um acumulador que vai acumulando. É muito legal. É muito interessante isso daí. Ajuda bastante, viu? E os botões ali, o que são? Então, aqui são dois botões de luz, né? Eu coloquei uma luz mais... Uma mais ambiente e uma mais forte, né? Essa aqui é a mais ambiente que eu fiz, né? Aí ela fica bem clarinha de noite, se você quiser ler alguma coisa ou quiser ficar mais tranquilo dentro do carro, faz essa luz aqui. Eu fiz um chanfradinho aqui, ó. Ah, tá. Fez um... Fiz um chanfradinho. É etopia? Etopia, é etopia. É etopia. Embutir um LED embaixo, embutir um LED em cima aqui, ó, que ele rebate. Aí é... E fica uma luz ambiente muito gostosa aqui. Meio... Meio azulzinha lá no... Não tem problema. Aqui. Coloquei lá. Coloquei um LED também dentro do guarda-roupa aqui, ó, pra ele iluminar. Iluminar quando abre. É, iluminar bem aqui, ó. Aí ele me dá, né? Fica legal para... Ah, sim. Não precisa ficar acendendo uma luz mais forte dentro do carro. Só de abrir já... Aí, e essa outra aqui é a luz mais forte, né? Que é no carro inteiro, essa aqui. Aqui, ó, tudinho. Tudo LED que é. Ela rodeia ali, né? É. Tudo LED que é. Coloquei umas tomadinhas e tal. Pô, você ainda... Olha só que legal, mano. Ele ainda conseguiu ficar com o porta-copo aqui, ó. Ah, sim. Pra... Pode até colocar o detergente, né? Eu coloco ali o detergente. Eu coloco ali. Que da hora. Porque pode molhar, viu? Meu, procura uns... Uns detergentes que já viu aquelas embalagens? Que é de você apertar. Você apertar, sim. Igual tem de saboneteira, de coisa. Sim, que encaixa aí. Fica legal que você fica com... Você já ficou com a água, com a torneira e... É, tudo ali. Aplicador de detergente. Isso, é, aplicador. Aí, aqui eu fiz uma... Gavetinha. Eu fiz esse... Esse... Todo esse sistema touch, né? Eu não quis colocar... Ah, tá puxador. Puxador, é. Eu não quis colocar nada. Fiz todo o sistema touch. Então, tu vai... Empurra ele já trava, né? É, travou. Tu dá um toque, ele vem. Fechou. As portas, mesma coisa, ó. Tal. Dois armariozinhos aqui. Ela até fecha devagarzinho, né? Fecha, ela fecha. Ela é... Anti-impacto, né? Que fala. Ah. Aí chega ali, aí tu dá um clique e fecha ela. Ah, tá. Todo rústico, né? É, todo rústico. Toda decoração combinando. Os ganchinhos, né? É, com a chave, colocar pano de prato, colocar coisa. Eu ainda não terminei, né? Tá pronto pra viajar, já tudo certinho. Só que a decoração, realmente, eu vou começar agora a decoração. Entendi. Mas esse é de boa. Esse é no dia a dia. Aí a água, tem água, tem tudo aí, ó. Tá tudo funcionando. Tudo no botão, né? Liga o botão aqui, já liga a bombinha. Aí vai embora, é. Aí coloquei... Essa vez eu coloquei uma televisão aqui. Ah, bacana, né? Tá preso numa estrutura de... Um suporte, no rack? É, um suporte articulado. É, um suporte articulado, sim. Olha aquilo. Aí tu consegue assistir lá fora. Essa estrutura tá presa no próprio... Ah, é no próprio móvel. O detalhe também é que eu usei a mesma ideia... Meu, que legal, porque ela consegue articular até embutir no vidro. Pra gente ganhar espaço, né? Sim. A ideia que eu fiz esse daqui de novo, foi a mesma coisa que eu fiz no besouro. Se eu quiser desmontar ele, rápido eu desmonto. Todos esses móveis aqui, até a cama, tá tudo preso com oito parafusos só. O besouro era quatro, aqui tem oito, porque os móveis cresceram, né? Sim. Mas tudo assim... Caramba, então até toda a fiação tá tudo presa sempre no móvel. Tudo no móvel. Pra quando você sacar... A fiação eu coloquei tudo com plug, porque assim, se eu tirar esse painel aqui, eu só desplugo a fiação. Nossa, que bacana, porque isso daqui é uma peça. Essa peça tá emendada com essa? Ou essa é uma outra peça? Não, essa aqui é uma outra peça. Só que essa aqui é só encaixe. Ah, tá. Ela não tem parafuso, não tem nada. Aí vocês estão pensando aí, ah, e o balanço, né? Nada. Olha aqui, ó, tem uma outra estrutura de alumínio aqui, ó. Que ela tá ligada no móvel e ela dá... Ela faz todo... Ela fecha todo o quadrado, toda a estrutura do quadrado. Aí esse móvel aqui é um só. Que assim, se eu precisar tirar ele, eu tiro dois parafusinhos daqui, jogo ele fora. Levanta essa parte aqui e ele sai pra lá. Aí esse móvel aqui é outro. Sim. Tem mais dois parafusos pra cá. Esse daqui é outro. Ah, tudo modular. Tudo modular, ó. Tudo modular. E esse aqui é outro. Entendi. Até aqui. Aqui a divisão, ó, pra vocês verem. Aqui esse que tem... O móvel que é o fogão, ó. É. Esse é um. O da pia é... Esse aqui é outro aqui, ó. O da pia é outro, ó. É. Aqui. E ali é outro. Aqui é outro. E aqui é outro. Porque se eu precisar desmontar, como eu sou sozinho, não pode ser um móvel grande. Senão eu consigo tirar do carro, né? E aí eu fui construindo por peças e aí fui colocando aí. Mas na sua utilização, às vezes você acaba precisando mesmo de... De ficar montando e desmontando o carro? Não, não. Não, agora não. Porque eu vejo que assim, se você precisar... Isso é uma doblou. É. Você tem... Ele continua tendo aqui, ó. Os dois lugares na frente. E, meu, dá pra vir três pessoas sentadas aqui atrás. Exatamente. Não, no próprio banco longitudinal que ele fez aqui. Sim, é. Tu tá sentado numa ponta, tu tá sentado na outra e ainda cabe... Ainda cabe mais um aqui no meio, ó. Dá uma outra pessoa aqui, é. Dá pra dirigir de boa. Sim. Mas agora a intenção não é desmontar mais, é deixar assim. O besouro eu desmontava e montava a todo momento. Porque eram quatro caixas também, era bem tranquilo. Sim. Mas aqui eu pretendo deixar tudo certinho. Tudo bonitinho. E aí eu sempre deixo tudo montado também, né? Com todas as coisas de cozinha aqui, ó. Ah, bacana. Eu achei uma tecnologia aqui, ó. Embutida num cantinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá fixo aqui ou... Não, isso daí não. Ah. Tá solto. Olha só o que ele tem aqui. Tem um nivelzinho de bolha, ó. Sim. Pra você poder, a hora que você tá estacionando o carro, você poder conseguir monitorar. Exatamente, é. Se você tá deixando ele no nível ou não. É, por conta da água, né? É. E pra dormir bem. Vou dar uma dica pra vocês, né? Eu já vi... Eu tenho um em casa. Que veio no suporte, assim, ó. Desses daqui de fixar a televisão. E ele tinha um encaixezinho bem quadradinho, assim. Que era pra você pôr no suporte quadrado da televisão. Que ele tinha um encaixe. E ele era um T, sabe? Sim. Ele tinha o nível longitudinal e ele tinha o do nível vertical, né? Um negócio desse é legal, meu. Até pra você já deixar grudado, hein? É. Só que o legal desse carro aqui, a Locker, ele tem os lá em cima do retrovisor. O lateral... Ah, ela tá mais aventureira que a Adventure, né? Bom, mano, deve ficar bonito quando liga tudo e acende, né? Sim. Ah, bacana. Então tem esse aqui. E tem, né, Norte Sul, não sei o quê. E aí tem, tipo, lateral e o longitudinal ali. Se o carro tá muito de pé, assim, tá... Caramba, é quase como se fosse digital até, né? O esquema que os caras fizeram, né? Sim, e funciona muito bem, cara. Caramba, que legal, hein? Quando eu arranco com o carro, se eu arrancar muito brusco, o reloginho ele vai lá e... Ele sobe, ele inclina, né? E aqui é a mesma coisa. Então quando eu tô estacionando, eu já tô olhando aqui. Caramba, já dá pra monitorar, né? É, monitorando tudinho. Aí o lado de trás eu vou só pra terminar de ajeitar tudo certinho pra ficar... Meu, que show de bola. Tem até a bússola ali. É, tem até aqui também. Mas a bússola, assim, é muito mais legal, mano. Na Hilux tem e fica lá ou é E, S, ou S, E, ou... Mas assim, o analógico dá um ar muito legal, né, meu? Legal, né? Pode saber quando a gente tá rindo também. Até porque, ó, isso daqui é uma dica bem legal pra vocês terem aí, assim, quando você vai acampar ou que você vai estacionar o carro. Porque a gente sabe que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Pra você ter certeza de onde você tá se posicionando, se você vai ter sombra abrindo o carro na parte da manhã. É quando você tá dormindo pra não esquentar tanto. E placa solar também, né? Pra você monitorar ela. É muito legal, né? Foi uma dica boa, porque eu não tinha pensado nisso, não. É, é, é. Sempre que você vai estacionar, se você consegue se... Porque acho que é a direção que o carro tá indo, né? É, exatamente, é. Pra você saber que se você tá parando pro lado do leste, onde tá o leste... Pra onde você vai pegar o sol primeiro. Pra onde você vai pegar o sol primeiro durante a manhã. Pô, vou aprender mais uma agora. Mas isso que é o legal, mano. A gente tá sempre aprendendo alguma coisa. Eu dou essas dicas aqui pra vocês, mas falar pra você que quando eu tô estacionando... Nem lembro. Você não lembra, velho, de pegar o telefone. Sabe como que a gente estaciona? Onde os amigos estão. Aí a gente estaciona do lado. É assim. Exatamente. Não se preocupa muito com isso. Mas é assim, se fosse pra fazer certo mesmo, era pra fazer... Se preocupando com o sol nascendo no leste. Aí você tem que... Se o leste tá pra lá, que esteja uma árvore gigante pra lá, pra sombra dela, a hora que o sol nascer, cobrir seu carro. Legal. E tu viu o espaço aqui? Ficou mó bom, né? Ficou muito grande. Ficou bom. Ficou bem grande, é. Aí aqui é o sofá que vira a cama. Vamos mostrar aí a sua... O seu esquema de dispensa que abre e estica, mano. Porque isso daí é uma tecnologia que eu adoro. Eu tenho muita vontade de tentar fazer um projeto e colocar isso daí em alguma coisa. Então, durante o dia aqui é sofá, né? Normal, tranquilo. Mas eu aproveitei os baús. Fiz o baú aqui. Aqui é toda a parte de cozinha. Aqui tem panela arada. Tá tudo bagulado. A panelinha que ajudou na viagem. A panelinha 12 volts ali, ó. Se não conhece, vai lá assistir o vídeo da panelinha 12 volts. Vou te falar que essa panelinha aqui na viagem, cara, ajuda muito, 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 muito. É muito boa. Porque tu deixa a fazenda comida e o negócio... Meu, ó. Vou te falar que... E tu faz muita comida aqui dentro. Tem noção, velho. É, aí ela dá arroz pra umas quatro pessoas, né? E digo coisas diferentes, cara. Carne, dá pra fazer muita coisa aqui dentro. Eu vou te falar que eu acho que a minha panela de arroz hoje, na vida útil dela, ela fez muito mais costela do que arroz, mano. Do que arroz, é? Porque se você tem um pão, uma bisnaguinha, alguma coisa, você tá indo no deslocamento, você tá assando a carne na panelinha, a hora que você chega, você faz um x-costela, faz um... É muito bom, né? Mistura com alguma coisa e já tá... A comida já tá pronta. Então, aí aqui ficou as coisas de cozinha, que eu guardei tudo aqui. Tem panelas, tem compras de um lado, que é muito grande. Sim, um baúzão, né? É, um baúzão, é. Ficou 50 por 50 por 38 de profundidade, então, é... Ficou grande pra caramba. E aí, eu fiz módulos também. Eu sempre procuro fazer isso, por módulos. Sempre. Sempre preocupado na história de desmontar... De desmontar e montar, é, sim. É, e nos detalhes que eu sempre faço, por exemplo, aqui, o estrado, né, que ficou o sofazinho, ele também vira cama. Aí eu só puxo ele aqui, ó. Sim. Aí ele vira cama pra lá. Aí vocês estão aí perguntando como é que é que faz isso daí, né? Vou mostrar pra vocês como é que é que faz. É um estrado intercalado. É intercalado, sim. Ele teve o cuidado de deixar bonito um claro, um escuro, um claro, um escuro. E ele... E ele tá travado aqui por baixo, porque embaixo, aqui, acho que se a gente levantar, dá pra ver melhor, né? Vê. Ou não? Não, dá. Ó. Aqui, ó. Melhor ainda, ó. O que trava ele por baixo... É esse aqui. Ele fica travado dentro do... Do quadrado, né? É isso aqui, ó. Que trava ele. Na verdade, essa parte mais clara, aqui, ó, nada mais é do que uma tampa normal. Essa parte clara. Uma tampa normal. Aí tu vem com outra... Com outra pronta, encaixa e trava ela por baixo. Por baixo, ó. Só isso. Aí ela sai pra lá, ó. E aqui ela trava tudinho. E aí na hora de voltar, tu volta ela, ela encaixa lá, ó. Encaixa perfeito, ó. Encaixa certinho. Aí vocês estão preocupados aí com um cara pesado que nem a gente, né? Não vai... O balanço aqui não vai suportar. Ele tem uma travinha aqui... Sim, eu coloco uma travinha aqui de segurança aqui embaixo. Que é um pedacinho de sarrafo também. Sim. Eu só não deixei fixa por um motivo. Sim. Ela estava fixa aqui. Aí ficava assim, ó. Ficava só um pedacinho assim, ó. Aqui embaixo. Só que esteticamente não ficou bonito. E quando eu abria, ela ficava um pedacinho... Deixa eu pegar isso aqui. Ela ficava um pedacinho assim, ó. Então você imagina pra você mexer, tipo assim, ó. Ficava sempre alguma coisa... É, alguma coisa aqui. Eu não gostava disso. Aí ela fazia assim, né? Fazia assim a todo momento. Aí o que eu peguei e fiz? Eu tirei essa parte. E aí quando eu vou dormir, eu coloco ela lá. Aí eu coloco o pedacinho aqui, ela já trava com o próprio peso. Já trava tudo. Meu, eu vou te dar uma ideia. Certo. É foda, às vezes, eu fico pensando que o pessoal fica pensando que eu fico... Eu não tô pondo defeito. Eu tô querendo ajudar, né? Você não pensou em fazer aqui, ó. Pensou em fazer aqui embaixo, ó, no piso, uma dobradiça, um pedaço desse sarrato. A hora que você vai puxar esse estrado aqui, você tem o apoio já embutido no chão, em forma de chão, pra você levantar ele e pronto, ele fazer o apoio. Tudo automático no lugar. Pode ser. É uma boa ideia. Eu não pensei nisso em fazer, porque quando eu fiz o chão, eu queria fazer um chão... Totalmente liso, né? Totalmente liso, né? Eu não pensei nisso. É, você vai criar um buraco aí no chão. Eu não pensei nisso. Mas assim, cara, tem mil e umas possibilidades. Essa não é de se jogar fora, é uma possibilidade boa. A outra que eu pensei também é deixar ele aqui, ó, com uma... Puta, melhor ainda essa ideia, né? Melhor ainda. Com... Sim, uma dobradiça. Ele só desce de lado, né? Ele só desce aqui de lado. Então tem várias possibilidades. Nossa, meu, é foda. Meu, é sem limite. É sem limite a adaptação da Engenharia Aventureira. Aí vai de cada um. É assim, eu posso... Porque ele ia ficar aqui, ó, né? Aqui embaixo. Sim, sim. Nossa, a ideia é bem melhor que a minha, mano. Mas eu acho tão prático. Tá vendo? Tá vendo? Ele joga ali, já é. Acabou. Aí ele fica no velcro aqui, eu desço ele pra lá. Eu vou te falar que acho que eu viajando sozinho aqui, eu até teria preguiça de deixar a cama larga. Eu acho que eu dormiria só na... Na de mini solteiro aqui, mano. Não é só tu, não. Nessas três noites eu dormi só nela, né? Aí tá vendo? É muito mais prático. Não tem que ficar montando, desmontando, mano. Não, nada, nada. Porque nessa vida aventureira dá preguiça mesmo. Às vezes dá preguiça, é. De ficar montando e desmontando. A parte que é um baú igual, mesma coisa, só que aqui tem o porta-porte. Ah, tá. Pensou que não tinha banheiro, né? Nessa doblô Aventureira. Tem o porta-porte também. Aí, ó, se você acorda durante a noite e tá apertado, já era, não tem que ficar empurrando nada pra lá, nada pra cá. Nada de nada, nada de nada. Aí em volta aqui é todo o material de limpeza e tal. Nesse pequenininho, eu fiz um pequenininho por conta de... Bem, o legal, porque quando você tá cozinhando, a sua dispensa de cozinha tá aqui, tá fácil. Isso que tu percebeu foi o que eu percebi quando eu tava de soltar. Virou a menzinha lá pra fora. Ah, tá. Olha só. Que chique, ó. Um aparador lá pra fora, né? Lá pra fora. Você percebeu a mesma coisa aqui, eu na primeira vez. por que que o banheiro ficou no meio? Porque o banheiro quando eu tô cozinhando, eu não... É o que você vai usar menos. É o que eu não usaria ou o que eu usaria menos. Então, eu tenho aqui, eu fiz pequeno porque é coisas rápidas, café da manhã e tal, frutas, coisinhas rápidas. E esse daqui é outro que é as coisas mais... Panelas grandes e tal. Tá vendo? Prestar atenção até na escolha do que... Onde você vai ficar mais tempo sentado e que vai ter menos utilidade. Porque já pensou você toda hora que você quer pegar uma coisa que você vai usar, você tem que sair de lado pra abrir uma coisa. E vai pra lá. Não. Banheiro é aqui. Pronto. Não tô cozinhando, não tô usando banheiro. Tô lavando louça, não tô usando. Eu tô lavando louça aqui, ó. Sim. Eu boto as coisas aqui, boto ali, boto lá e depois já é. E aí vai acontecendo. Tô fazendo café da manhã, aí eu tô até comendo aqui mesmo. Tô aqui, eu tô fazendo, boto a mesinha aqui e já é. Aqui tem uma outra mesinha que também é extensão da cama, na verdade, né? Mas ela virou a mesinha aqui. Outro aparador também pra você tirar as coisas do baú, usar de apoio aí pro fogão. Sim, é espaço, tem pra caramba. Colocar também até um aparador de panela, porque se você precisar tirar as coisas do fogão, tem aonde colocar. Esse sistema de dobradiça que você usou aqui é bem legal, né? É que ele destrava aqui, ó. É a trava de segurança que ele tem. É essa, essa aqui, aí tu puxa aqui, ela destrava. E aí desce, ó. É. E ela é, se ela estiver bem fixa aqui, ela é pra 45 quilos. Ah, isso que eu ia perguntar, 45 quilos, é bastante quilo, hein? É bastante quilo, é. Mas ela tem que estar bem presa aqui, né? Ela tem que ficar bem sustentada. Pra ela ficar bem sustentada aqui, só o MDF, às vezes ele não aguenta. Eu peguei e fiz um buraquinho, um buraquinho bem fininho aqui, ó, no chão. Aí o buti ela lá dentro. Ah, tá, ela tá bem amarrada. Ela tá amarrada no MDF, né? Lá embaixo também. Porque eu vi que se tivesse muito peso, ela ia abrir, muito aqui, ó. Entendi. Aí eu peguei e coloquei uns ganchinhos por dentro e coloquei lá. Fez uma chapa de ferro aqui do lado de dentro pra estruturar ela, pra ela não forçar, pra a força dela ser o MDF inteiro, né? O MDF inteiro, exatamente. O piso não é reto, né? Não é liso. Ela tem uma sacadinha aqui, ó. Aqui é a altura do banco. O banco vai em cima dessa altura aqui. E aqui é o buraco pra dar a altura pra você pôr o pé, né? Dos pés, é. Eu tentei nivelar tudo, pra eu não perder esse espaço todo aqui, eu fiz um chão, fiz um... pra continuar com o piso vinílico, tudo certinho. Certo. Pra continuar a estética da casa. Ah, tá. É um piso vinílico, ó. É. Eu forrei tudo, né? Legal. Isso é de colar, é tipo como se fosse um paviflex, né? É. Pode molhar tudo. Show, show. Aí pra eu não perder o espaço lá de baixo, eu fiz aqui, ó. Um alçapãozinho, ó. Ó. É um pega-ladrão, é pra esconder coisa, né? É. É uma caixa de ferramenta, tem coisa pra caramba, é fundo pra caramba lá embaixo. Dos dois lados. Só que a parte de lá, a parte atrás do motorista, é a parte elétrica, né? A gente consegue ver ali... Falei, eu não terminei ainda. Mas tá aqui, ó. A bateria tá tudo ligada. Que a bateria que eu gosto, mano, é que assim, é como você já vende uma herança do besouro, que a bateria era embaixo do banco, né? A bateria original do carro do besouro já é embaixo do banco. Exatamente. Aí daí eu tirei de lá, é. Aí quase nunca pensam em encaixar uma bateria estacionária aí embaixo do banco, né? De quanto ela é? Essa aqui é de 60. Suficiente pra geladeira, né? A autonomia total. Porque eu basicamente só tenho geladeira dentro do carro. Então ela me dá autonomia total para o que eu preciso. Eu tenho inversor, tenho carregador de bateria, tenho transformador, mas vou te falar, cara, que pouco eu uso. Meu, ó. Um inversorzinho de mil, mais do que suficiente pra ligar um computador, ligar as coisas. Não precisa mais do que isso. Um transformadorzinho também, ninguém vai ligar secador de cabelo, ou chapinha. Deixa eu falar que isso aqui nunca usei, mas tá aqui. Mas é legal ter, porque tem lugar que você chega 220, às vezes as suas coisas sentem ideias, então você já tem um esquema fixado aí pra um bypass, tanto pra um lado quanto pro outro, né? Aí aqui você tá com um expert charge, né? É, expert charge. O seu é de 16 também, amperes? É, é. Bacana, é igual o meu, né? Eu gosto dele, eu gosto dele. Acho muito bom o pessoal falar da usina, né? Esse daí é bem mais barato que a usina e totalmente eletrônico, totalmente... Inclusive, dá conta certinho, nunca me deu problema e eu já ouvi muito problema da usina. Não sei o que acontece, velho. Eu vou embutir todos os cabinhos. Ah, você tem uma controladora aqui. Eu tenho painel solar. Ah, tá com painel já? Não tá aqui hoje. Ah, não tá ainda, mas vai pôr, né? Vou trocar essa controladora, mas por enquanto tá me dando conta tranquilo. Vai usar o próprio tubo aqui pra passar a fiação ou não? Não, não, não. A fiação dela é de plug. Ah, tá, legal. Então, sempre que eu tô rodando eu não uso o... Aqui, e aqui o transformador ele já é o meu gatilho pra eu puxar aqui. Ah, tá, ele é o puxador da tampa, né, mano? E lá embaixo tem coisa... Aí a maioria dos fios estão passando tudo aqui embaixo, né? E aí aqui também coloquei um monte de coisa aqui, os velcrinhas que a gente... Ah, aproveitou cada espacinho, né? Pra guardar tudo. Todos os espaços. Falei, eu fiz em 12 dias, então... Ainda tá ajustando. Nossa, mas pra quem fez em 12 dias já tá... É. Já tá perfeito, né? Tá perfeito, tô aqui, vai tranquilo. As alfadas dele tá aí também, hein, tá? Tá aqui, tá aqui, ó. É, tudo aqui, ó, na frente. Ah, vamos mostrar como fica uma casa de boneca, como fica bonito quando tá tudo montado, né? Que é montadinho. Mas eu prefiro assim, sabia? Mais rusticando. Tá curtindo, né? Eu tô curtindo assim, mais rústico, é. É tudo de densidade de 33, normal. O detalhe é que eu fiz todos os tamanhos dos módulos, ó, pra você levantar e tal. Ah, tá, mesmo quando tiver... Mesmo quando tiver montado. Os módulos, é, aí vai. É, não, o detalhe de madeira deixa mais bonito. Deixa mais bonito, né? Tu viu? Deixa mais bonito. Você tem um encosto ali também, do outro lado, ou não? Fez alguma... Aqui? Ah, não, as que completam o piso aqui, na verdade, é o encosto, né? Exatamente, elas ficam aqui. Só que aqui eu vou fazer uns outros negocinhos de madeira. Ah, o pessoal quer ver, né? Quer ver? Quer que coloque? O Diga já tá perdendo a paciência comigo, né? Não, mas... O que é isso aqui? É uma tábuazinha de carne, né? Mas é. É? É? É uma tábuazinha de carne. Parece de teca. Ah, é teca mesmo, eu acho. É, é bambu. Ah, bambu. É bambu, mano. É bambu, é. Caraca, mano. Mas ela é oca, né? Ah, tá. Ela é oca, é. Caraca, mano. Que show, mano. Que show, que show. Tu viu as duas mesas aí fora também, ó? Dois aparadores aqui, ó. Chique. Fica aí. E ó, esse aqui, ó. Meu, da hora esse tiro que dá quando eu arma a prateleira aqui, o aparador. Ó, esse aqui também, ó. Só que ela não fica parada, né? Tá bom, ó. Muito, assim, o preto, a madeira, o cedrinho. Mas com o negócio fica bem confortável aqui pra ficar sentado. Show de bola, mano. E é isso, a loucura dessa vez foi essa. O besorro ficou quadrado, mano. Ah, né? O carro é muito bom. Gostei muito do carro. 1.8, né? Tá econômico? 1.8, ele tava fazendo 8,5. Pesado. Pesado a média dele foi 8,2 lá pra cá. Motor 1.8, é torque, né? Tem uma locker que é... joga a força de uma roda pra outra. Sim. Então, você tá aí, é quase que um semi 4x4 aí. É, você não é erro. Pra se quiser se aventurar num negócio mais pans, né? De alapão, talvez. Já é mais alta que a normal? Que é normal, é. Ela é mais alta, suspensão é mais alta. Tem o pneu, mais aquele... Se você quiser vir pro time, a gente já arranja um jeito de fazer um lift, né? Ela deixar um pouco mais alta ainda, né? Tô pensando nisso, tô pensando nisso. Um pneu já pra fazer uma doblou totalmente diferente, né? Que nem quando a gente vê... Às vezes a gente vê splinter. Uma splinter 4x2 e já deixa ela com um ar mais... Sim. Mais alta, tal. Já dá um outro... Um outro ar. Quem olha já pensa que é outro... Vou dar uma levantadinha nela pra ficar mais bonitinha também. Meu, e é muito gostoso, assim, ó. O esquema de câmbio dela ali na frente, ali, ó. Uhum. Que é ali... É central, tal. É tudo muito na mão, é tudo muito... Meu, a doblou não tem o que falar. Muito gostosa. Era esse motor 1.8 mesmo. É muito forte. Forte, velho, forte. É bem legal. Eu tô curtindo pra caramba. O pizorrão era o que o motor dele? 1.6. 1.6, é. Tipo, dá uma diferença. 1.6 de carro de passeio, né? Diferente. Esse aqui é utilitário. Então, os caras já fazem 1.8 mais forte. Mais forte, é. Legal pro fora. E fora aqui, né, casinha, que eu consegui montar o habitáculo aqui. Ficou legal pro cara. Não, só o fato de você conseguir sentar dentro que antes você não conseguia, você só conseguia entrar pra deitar, né? É, só... É, tu já entrava deitado. Uma coisa pra você poder sentar, relaxar. Ah, deixa eu ver aqui o que chegou de meio. Exatamente. O que que eu vou baixar, o que que eu não vou baixar e tal. Exatamente. E depois arrumar a cama e é só dormir, mano. Besorro ficou bem bacana, viu? Mas já deram o nome de azeitona selvagem. Ah, é, azeitona, cara. Os caras não perdem uma, velho. Já deram o nome de azeitona selvagem. Não, deram o nome de azeitona. Eu coloquei não. Então, vou botar azeitona selvagem dessa vez. Tá certo. É isso, cara. Ela foi bem bacana, velho. Parabéns, velho. Parabéns, parabéns. Obrigado aí pela atenção, velho. Por despender esse tempo aqui de dividir toda essa tecnologia aí. Só multiplicar mais ideias. Porque, meu, todo mundo que rouba uma ideia, né? Melhora essa ideia. Melhora. É multiplicar, não é nem dividir, né? É multiplicar ideias. Porque de uma sai uma coisa diferente do outro. E assim vai, cara. E eu acho que o campismo traz muito isso, né, cara? O viajante, ele gosta muito de dividir ideias. Toda vez que a gente troca ideia... Aparece uma ideia diferente. Aparece uma nova e tu me fala uma coisa. Pô, eu penso outra. Eu te contei a história do cara. Olha essa história. Eu tava lá numa cidade chamada Palmeiras, no interior da Bahia. Chapada Diamantina. Pense num lugar longe. Muito legal. Eu tava com o besouro lá. E aí, a gente tá naquela de viajante e tal. Eu tava acabando de sair de um posto de gasolina. Eu tava parado. Mas eu tava parado meio que saindo do posto. Eu tava sem cinto de segurança ainda, né? Tipo, eu tava no celular fazendo a rota e tal. E do nada apareceu um carro... Eu acho que se ele estivesse assistindo o teu vídeo, ele vai identificar. Parou um carro de polícia na minha frente e falei assim... Eu acho que eu vou ser multado. Porque por mais que eu não estivesse andando... Eu tava parado, mas eu fiquei preocupado, né? Aí, de repente, ele baixou o vidro e falou bem assim... Ô, esse não é o besouro? Aí, eu falei... É! Ele falou assim... Caramba, eu te acompanho. Eu te conheço. Do canal do Hilux Expedition, não sei o quê. E a gente trocou uma ideia rápida ali. Porque eu tava na passagem. E eu fiquei muito feliz. E eu acho que é isso, cara. A gente faz vídeo. Tenta levar essas ideias. Tenta levar essa vida, esse costume pra todo mundo que tá assistindo. Porque não é fácil. É um trabalho duro. O Elson ficou aqui, cara, correndo pra cima e pra baixo pra fazer o vídeo pra vocês assistirem. E é muito legal isso, porque às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pra fazer vídeo. Pra tentar levar informação pra vocês. E, de repente, a gente tem essa retribuição. Cara, isso foi animal. Chega, arrepia, velho. Chega, arrepia por causa do seu canal, dos seus vídeos. Deixa aí nos comentários aí. Agradece o Digão por ele ser essa pessoa inquieta. Que não tem nem um ano que ele adaptou o bizorrão, mano. E agora o bizorrão já ficou quadrado. E, gente, olha o tanto de tecnologia, de ideia. Aperta aqui, sai dali. Puxa de cá. E é tudo coisa pra instigar mais e mais e adaptar. Mas você é inquieto mesmo, né? Que show, mano. Que show. Obrigado aí pela... O vídeo vai ficar um pouco grande. Obrigado aí por vocês despenderem todo esse tempo aí pra ver cada detalhe. E bora lá. Se inscrever aí no canal aí. Eu tenho mais vídeos de carros aí. Que a gente tenta dividir aí. Dias ideias aqui. Se inscreve aí. Assiste a recomendação aqui do lado. Se inscreve aqui na bolinha da Hilux aqui embaixo. Dá o like e deixa o like. Tamo junto. Deixa o like também. Compartilha com um amigo que tem uma dobrou, mano. É isso aí. E vamos embora. E vamos embora aí. Até o próximo vídeo, né? Tchau. Tchau.